Está bom ver! Está bom ver! Vai, vai! Está bom ver! E eu te chamo de amor de tempo, porque eu nunca me engano Eu te chamo de amor de amor, eu te chamo de amor Eu te chamo de amor Conversa que não te chamo de amor É algo que realmente está indo E aí 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 E aí